Devagar, devagar. Tem que pôr o pé mais dos lados. Chama! Chama! Olha o cara, olha o cara. Direita, esquerda, sei lá. Meu Deus, vai dar um acidente agora. Tirem o cara da estrada com o Fabiano para você vir aqui no fundo para fazer a volta. Tirem o cara da estrada. Tirem o cara da estrada. Tirem o cara da estrada.